Meus lindos, estamos com o grupo no Whats, pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial, quando tiver lançamentos. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, Totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Salve meus guerreiros, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar aqui de métodos, mais uns métodos, de derrotar chefes muito fácil em Outer Ring. Alguns métodos alternativos que talvez você não conhecia e que era possível, sim, derrotar alguns chefes, pelo menos não da forma tradicional. E ainda assim deixando a luta um tanto mais simples. Pois é, eu gosto disso porque existem diversos ramos, diversos approachings, diversas formas de você abordar um chefe em Outer Ring. E isso é bem legal. Então vamos comentar sobre isso aqui antes da gente começar o vídeo. Não se esqueça de deixar aquele seu like, como sempre. Se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, puxa o seu banquinho e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com ele, o Boss Mímico. Esse Boss aí que simplesmente, né, como diz o nome, ele te imita. E você encontra ele ali em Inocrum. E olha que interessante, tá? Esse aqui não é um Boss difícil pra você precisar apelar nem nada do tipo. Mas é possível deixar ele, sei lá, o Boss mais fácil do jogo. Simplesmente usando uma coisinha aqui muito interessante. Pois é, como eu falei, o Boss Mímico, ele te copia. E ele não te copia a todo momento. Ele te copia quando ele aparece apenas. Então, se você entrar na Boss Fight dele sem armadura, ele vai aparecer sem armadura. Se você entrar sem arma, ele vai aparecer sem arma. E aí que tá, você pode entrar na luta sem arma. Ele não vai estar com nenhum item em uma arma. E você pode equipar uma arma. Ele não vai copiar você, porque ele só te copia no momento inicial. Olha que maravilhoso. E aí você pode sentar e olhar ele tentando te derrotar. Falhando miseravelmente. Ele deve estar pensando, meu Deus. Eu tô imitando o cara. E por que ele não imitei a arma? De onde ele tirou essa arma? E aí fica aquela pergunta. E aí é possível simplesmente derrotar o Mímico em alguns segundos. Sem você precisar ter nenhum esforço. Tá, não é um Boss que necessita necessariamente de um esforço. Mas é divertido ver que ele não vai fazer nada contra você. Literalmente você está seguro. Bem, General Radan é um Boss conhecido por ter uma dificuldade um tanto elevada. E olha que curioso. É possível você derrotar o Radan simplesmente fazendo ele cair. Mas cara, olha que bizonho. Porque o cara controla a gravidade. E você vai derrubar o cara que controla a gravidade. É ironias da vida. Existe um momento durante a luta do General Radan. Que você pode levá-lo ali mais pro canto. Pro limite do mapa onde é uma praia. E você ativa meio que a segunda fase dele. Você tira um pouco mais da metade do HP dele. Que ele vai chamar o cometão. Então ele vai subir e vai descer na pedrada em você. Se você ficar bem na beiradinha mesmo ali. O cometa vai vir. Ele vai cair. Mas ele vai pousar em cima da água. Não vai ter chão pra ele pisar. Ele vai se afogar. Pois é, cara. Estilo Ezio mesmo. O cara não sabe nadar. Coitada. O tamanho desse cara. Com a armadura que ele tá usando ali. Acho que nem dá pra nadar. Mas pode controlar a gravidade. O grande problema é que isso aqui é um pouquinho difícil. Às vezes você acertar. Porque você tem que desviar no time. Correto do cometa dele. Senão isso aí vai acontecer. Você vai falecer. No momento que ele tá caindo. Já aconteceu de eu falecer. Ele cair. Mas não contar como vitória. Então acontece. Mas ele cai de fato se você acertar o time. E falece nesse golpe aí. Fácil assim. Você usou a gravidade contra o mestre da gravidade. Basicamente. Que ironia, né? Existe um boss de Elden Ring. Chamado O'Neil. Que você encontra ele. Ali em Kylid. E ele sumona vários espírituzinhos ali. Pra te atacar e tal. Também não é um boss necessariamente difícil. Mas se você quiser às vezes derrotar ele no começo. Sem ter muito esforço. E etc. Né? Sem precisar lutar com os sumos dele diretamente. Ou enfrentar ele diretamente. Você pode chamar ele pro bate-papo. Você fala. Chega aqui, mano. Ele vai te acompanhar ali. Você vai. Não é? Então. Você vai batendo um papo com ele no caminho. Tá? E aí. Pois é. Dá pra você fazer. Parece que vocês estão batendo um papo. E aí você arrasta ele pra perto da bonfire. Que tem ali. A bonfire mais próxima dele. Onde o chão ali fica todo pipocando. Uns negócios bizonhos ali, né? No chão de Scarlet Rot. Lá de Polidão Escarlate. E você pode usar isso simplesmente ao seu favor. Sim. Essas explosões. Essas pipocadas que vem do chão. Se ele estiver passando por cima. Se o Neill estiver passando por cima. Ele vai tomar dano. E ele toma um dano muito considerável. Se você conseguir fazer ele pisar certinho no momento ali da explosão. Tá? Às vezes ele passa um pouco depois. Ele ainda toma dano. Um pouco menos. Mas toma. Mas tem que esperar o pipoquinho ali. Bem em cima dele. Que vai dar muito dano. Então é possível derrotar ele. Se você se quer encostar nele tecnicamente. Você pode ficar só ali rodeando e rodeando. Simplesmente o cenário. E deixar a mãe natureza agir no negócio. Eventualmente derrotar ele. Pois é. É uma forma muito interessante. Eu acho que poucos tentaram atrair ele pra fora do cenário. Eles acham que ele vai voltar e tal. Mas não. Ele vai passear junto com você. E isso é bem legal. E aqui nós temos aqueles watchdogs. Que são aqueles. Espécie de cão. Gato. De pedra ali. Você encontra eles. Tem umas versões dele. Que você enfrenta por exemplo. Ele com vários minions. Que são aquelas tatuazinhas pequenininhas. Chatas pra caramba. Tem uma versão que você enfrenta duas deles. Uma versão mago. Uma versão espada por exemplo. O que pode ser um pouco chato. Porque sempre boys que tem minions. Em Elder Ring Dark Souls. Ou que é duplo. Eles tendem a ser um pouco mais trabalhosos. Porque você precisa ter atenção em dois e tal. Nem sempre é muito difícil. Mas é um tanto mais trabalhoso. Porém existe uma forma de deixar isso aqui. Extremamente mais fácil. E eu falei nos vídeos lá de curiosidades. Que eu só descobri depois. Que existe um item chamado Dardo de Cristal. Você provavelmente vai ter no seu inventário. Você pode craftar. Existe uma receita. Você pode pegar pra craftar eles. E tem uma coisa muito curiosa. É que esse Dardo de Cristal. Ele permite você meio que controlar inimigos do tipo gárgula. Que são esses inimigos que são umas estátuas de pedra. Seja essas estátuas de pedra pequenininhas. Seja esse boss. Que é esses gatos de pedra. Aí gigante. É legal porque esse item. Ele não faz o monstro lutar por você. Ele fica meio que neutro. Ele ataca você. Ele ataca o amigo dele. Os amigos dele veem ele como inimigo. Por exemplo. Isso é muito interessante. Então se você usar por exemplo. Num boss grande. Que tem vários minionzinhos. Ele vai atacar os minions. E os minions vão atacar ele também. Às vezes fazendo um brabo serviço. Em te ajudar a derrotar esse boss. E usando nos bosses duplos. Obviamente que eles meio que vão lutar entre si. Usando apenas esse dardo. Quando você ataca esse dardinho várias vezes. Vai subir umas bolinhas. Como se fosse umas bolinhas de água em cima dele. Isso significa que eles estão nesse estátuo meio neutro. Que eles vão se atacar. Vão te atacar. E vão atacar entre si. Vão lutar entre si. E aí a luta fica simplesmente mais fácil. Porque você tem meio que um aliado do seu lado agora. Ou você pode fazer uma arrinha ali. Ficar olhando simplesmente. Na alegria de viver. E isso é bem curioso. Pelo fato de que simplesmente. Pouco a gente sabe. Porque esse item ele não descreve claramente. Que é possível usar inimigos de Gárculas. E controlar eles. Não fica nem claro na descrição do item. Mas sim. É possível. E por último nós temos aqui. Um item que são as garras ali da blasfêmia. Que você pode usar contra o Maliketh. Embora. Eu vou considerar isso aqui como se fosse uma menção honrosa. Pelo fato de que isso aqui não facilita a sua luta. Tá. Ela ajuda. Ela ajuda a sua luta um pouco. Porém. Você tem que acertar meio que no time. Então pode ser um pouco arriscado. Esse item você pega. Depois de você derrotar o Rikard. Que é o boss da cobra. E aí um pouco antes do Maliketh. Você vai ser invadido pelo Ben Hall. E ao derrotar ele. Você vai dropar esse item. E esse item em questão. Ele basicamente funciona como o parry. O que que acontece. Você simplesmente. Precisa esperar um ataque do Maliketh. Que a espada dele vai brilhar de dourado. E aí você pode apertar esse item. Que seu personagem vai dar um parry. Ele vai ficar exposto. Ele vai ficar tipo zonzo. Ele até vai. Ele ainda dá uns golpes de espada. Meio tosco assim. Mas ele fica zonzo e lento. Menos agressivo. E você tem uma boa abertura. Pra dar mais dano nele. É uma ferramenta interessante. Pra facilitar a luta sim. O grande problema é que. Ela é um pouco arriscada. Porque você tem que acertar uma espécie de parry. Mas quando você acerta. Isso aqui com certeza. Te dá umas boas vantagens. Na luta contra o Maliketh. Enfim meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui com esse vídeo. Um grande beijão de abraço. Um beijo no Popoviz. E tchau. E tchau. E tchau.